Olá! Nesta aula, vamos tratar sobre ética profissional no estágio. Vamos aos objetivos. Nesta aula, teremos como objetivos entender o que é a ética e também discutir os princípios éticos que o vendedor deve adotar ao realizar as negociações. Vamos lá? Bom, primeiramente, vamos entender o que é ética. Ética refere-se aos princípios, do que é certo e do que é errado, que os indivíduos utilizam para fazer escolhas, para guiar seus comportamentos. Decidir o que é certo ou errado nem sempre é fácil ou óbvio, por isso as empresas ou organizações profissionais desenvolvem o que nós chamamos de códigos de ética. Além disso, é importante lembrar que antiético não é necessariamente algo ilegal. Como é que a gente decide, então? Para tomar uma decisão, nós temos diversos modelos do que a gente chama reflexão ética. Reflexão ética vai ser o processo de analisarmos uma situação com a qual lidamos e tomarmos uma decisão do que é o certo ou errado naquela situação. Normalmente, precisamos levar em conta a lei, precisamos levar em conta também o contexto onde nós estamos, família, trabalho, uma venda. E também precisamos levar em conta nós mesmos, o que nós acreditamos. Esse fluxograma é muito interessante, é um trabalho do Blanchard e do Peel, de 1996. E nesse fluxograma aqui, a gente consegue visualizar as etapas da reflexão ética. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, quando a gente lidar com um dilema ético, com uma questão dessas que a gente fica sem saber o que é certo ou errado, é a gente se perguntar primeiro se aquilo é legal. Tenho certeza de que não estarei violando a lei, civil ou política da empresa, se eu fizer isso, se eu fizer essa escolha ou se eu fizer aquela escolha? Bom, depois eu preciso pensar o seguinte, eu vou avaliar se ela é imparcial. Essa questão é justa com todos os interessados a longo e curto prazo? Ou seja, isso vai gerar uma relação ganha-ganha? Tem alguém que está perdendo com esse negócio? Na sequência, eu vou pensar como eu me sinto a respeito. Eu posso me orgulhar dessa decisão? Eu contaria ela pra minha mãe, pro meu pai, pros meus filhos, pra minha esposa, namorada ou namorado ou marido. Eu me sentiria bem se esse negócio tornasse público? Alguém escrevesse um livro sobre a decisão que eu tomei? Isso tem a ver com o que eu acredito. Se sim, se não existe problema nenhum, então pode ir em frente. A escolha é ética. E aí o nosso processo termina. Agora imaginem que você tem uma situação, né, que você está analisando, que ela é ilegal. Claramente ela viola uma política de empresa ou uma lei. Então, automaticamente não é ética. Fim do processo. Imaginem que eu estou analisando outra situação que é legal, mas ela é imparcial. Ao tomar a decisão, eu vou estar prejudicando alguém. Se eu estou prejudicando alguém, a decisão não é ética. Acabou. Certo. A situação que eu estou passando é legal. Ela não prejudica ninguém, mas quando eu fui analisar em relação ao que eu acredito, eu achei que aquilo não é legal. Então, se você não se sente bem com aquilo, também você pode considerar que não é ética. Fim. Então, a gente tem aqui um fluxo muito bacana para você analisar essas situações e penso que vai te ajudar muito quando você estiver negociando e tiver que decidir se alguma coisa que você está propondo dentro do processo de negociação é realmente ético. Numa negociação, precisamos adotar um comportamento ético. Ficha é um pesquisador que aborda essa questão e, nesse quadro, temos uma proposta de uma abordagem alternativa ao que ele chama de tática coercitiva. Numa negociação, a gente não precisa pressionar as pessoas nem manipulá-las. Nós podemos buscar uma solução cooperativa. Então, nessa proposta de solução cooperativa, ao invés de atacar as pessoas do outro lado, a gente vai atacar o problema, vamos discutir ideias, não egos. Nessa abordagem também, a gente vai encarar a negociação como um problema conjunto para resolver problemas e não como uma disputa entre duas pessoas, por exemplo. Nessa abordagem alternativa, a gente fica mais aberto também às posições do outro, ao invés de adotar um comprometimento muito forte logo no início da negociação com o que você propõe. Você não fica aberto a ouvir também o outro. Nessa abordagem que ele propõe para uma negociação ética, a gente vai procurar explorar os interesses. Cada um expõe seus interesses e a gente tenta encontrar os interesses em comum. Isso seria o oposto de simplesmente assumir uma posição e não abrir mão dela. Uma posição, de repente, inegociável. Isso barra o processo de negociação e a gente não consegue chegar a um ponto comum. Nessa abordagem de uma negociação ética, ele propõe também criar diversas opções, em vez de simplesmente limitar duas alternativas. Esse dualismo, essa tendência de criar duas alternativas, acaba limitando muito o processo de escolhas, acaba prejudicando a qualidade das escolhas. Outra abordagem alternativa é tentar persuadir a outra parte sobre o que é justo, o que é bom para as duas partes, ao invés de tentar quebrar a vontade do outro e conduzir a negociação para um ganha-perde. Só eu ganho e o outro perde. Não é legal. Finalmente, em uma negociação ética, a gente vai precisar aumentar a própria alternativa nossa de retirada, ao invés de ameaçar ou dificultar a alternativa de retirada do outro. O que se espera, então, de nós? Acreditamos que o grande diferencial do negociador dos novos tempos residirá em encarar a negociação como um desafio de difícil solução, mas a solução conjunta entre pessoas cujos interesses comuns sobreporciam ao individualismo que a competição faz aflorar e onde o papel da integridade do indivíduo será de crucial importância para o sucesso dos empreendimentos empresariais. Fantástico, né? Essa citação é de uma tese que foi desenvolvida na Fundação Getúlio Vargas antes do ano 2000. Então, é a expectativa que o pessoal tinha para nós que somos vendedores do novo século. Então, que sejamos esse vendedor. A grande questão, que penso que é fundamental e que conduz para aquela ponte dourada que a gente falou, é a clássica regra de ouro de toda negociação. Em toda negociação, nós vamos levar sempre esse princípio. Trate sempre o outro negociador da mesma forma como você gostaria de ser tratado por ele. Se você seguir esse princípio, com certeza você vai conseguir produzir negociações que sejam do tipo ganha-ganha. E você vai conseguir estabelecer um relacionamento duradouro com o seu cliente. Bom, ao final aqui dessa discussão sobre a ética nas vendas, né? Eu vou deixar aqui algumas reflexões para você. O que aconteceria se todas as pessoas negociassem da mesma forma que você negocia? Como seria o mundo? Como você se sentiria se alguém fizesse a você o mesmo que você está pretendendo fazer a outra pessoa nessa negociação que está acontecendo aí? Você se sentiria à vontade se seus colegas, funcionários, amigos, familiares, ou seu esposo, ou sua esposa, ou seus filhos, se eles soubessem de alguma tática antiética que você usou na venda? Ao final dessa aula, esperamos que você tenha entendido com clareza o que é ética e que também tenha ficado claros para você os princípios éticos que você precisa utilizar no exercício da sua atividade como negociador, como vendedor. Até a próxima!